Lata Velha E aqui no caldeirão, tudo vai ficar no lugar Sem você eu não vivo, Lata Velha Motor envenenado, para você da rede em volta e pistão Lata Velha zero bala, arrasa pós-feirão Lata Velha Lata Velha Lata Velha E aqui no caldeirão, tudo vai ficar no lugar Sem você eu não vivo, Lata Velha Motor envenenado, para você da rede em volta e pistão Lata Velha zero bala, arrasa pós-feirão Lata Velha Lata Velha Lata Velha Lata Velha Lata Velha Lata Velha